Esse torresmo aí está quase pronto, né? Não, ele está um pouco mais de R$ 0,00. Ah, tá. O porco pesava quantos quilos? Pouco, não era. R$ 150,00. R$ 140,00, R$ 150,00. Uhum, bom demais. Isso aqui que é, isso aqui que é alegria, gente, olha só. Olha que torresmo lindo que a gente veio compartilhar aqui com o vizinho. Estamos aqui só esperando soltar a banha para a gente comer. Que essa que é a parte boa. Olha que maravilha, olha o tamanho do tacho. E aí, o que vocês estão fazendo aí? Salame, linguiça. Ah, linguiça. Salame não, linguiça, né? Tá, maravilha, hein? Eu estava falando ali, que eu estava olhando as... Linguiça de porco. Linguiça de porco. Aí, mas aí só tem porco mesmo. É, só tem porco. Ah, tá. Se você quisesse misturar carne de boi também, podia aumentar, né? Não seria melhor? Não. Não, né? Ah, porque a linguiça do porco é mais gostosa. Só a linguiça do porco. Aí eu estava perguntando lá para o senhor Laerte, sobre o porco, diz que ele que dava uns 150 quilos, é isso mesmo? Pois é, isso aqui é a riqueza, né? Quem tem uma riqueza dessa em casa? Ei, maravilha. Isso é bom demais, né? E hoje a gente... A gente está aqui hoje nessa festança toda aqui, ó. Ó, que maravilha. As carnes já estão assim, ó. Todas empacotadas. Eu já ganhei minha parte. Ah, é. Eu vou mostrar ali. Eu já ganhei minha porção. Estou só mostrando as carnes aqui. Olha só. Que maravilha. Coisa boa, né, gente? Ó, que maravilha. Eu não mostrei abrindo o porco, mas a próxima vez eu mostro. Eu ia chamar para te vir. É, não, mas estava muito tarde, 5 horas da manhã. Não, 5 horas eu botei fogo no tocho. Esse é o seu Claudio, não é, seu Claudio? Gente boa. É isso aí. Deixa até uma alerta aqui para o pessoal, seu Claudio. Sobre o pé do senhor, posso? Pode. Aí o senhor vai falar sobre o que aconteceu. Mostra aí o que aconteceu com esse pé aí. Foi uma aranha que mordeu. Pois é, é aquela aranha marrom? É. Pois é, então para quem é diabético é pior ainda, que é o caso dele, né? É. Mas a aranha marrom para qualquer um é perigoso. É perigoso. Já tem o quê? Tem mais de ano que o senhor está com esse pé dessa forma. Um ano e uma semana. Um ano e uma semana. Foi setembro, né, do ano passado? Foi dia 19 de setembro passado. Nossa, pois é. Então, gente, fico alerta aí, ó. A gente mora na roça, a gente tem... Independente da roça, que até dentro de casa, né, na cidade tem. Fico alerta aí para vocês. Ele foi picado por uma aranha. Aranha marrom. Tem mais de um ano que ele está lutando para salvar esse pé. Vamos dizer assim, né? É. Salvar o pé, salvar a vida. Então, é esse alerta que a gente deixa aí para todos vocês, tá bom? Não é, seu Cláudio? É isso aí. Alô. Tira a estampa de cima. Isso. E aqui, ó. É o miúdo do porco, né? Eles usam para fazer murcia. Eu, na verdade, isso aqui... Eu não como murcia, mas eu uso isso aqui para fazer... Para comer, né? Comum. Eu chamo de bofe. Isso aqui que vocês estão vendo. Eu amo isso aqui. Tá? Muito bom. E aqui, ó. Aqui é o corinho. Eles chamam de corinho. Olha que lindo. Dá para fazer murcia branca também. Dá para fazer o quê? O que vocês fazem com a cabeça do porco aqui? Dá para assar. E dá para fazer murcia branca também. E ferventa ela, tira as caixas com mais pelanca. O pelanca aqui para eles é o corinho, né? Do porco. Aham. E eu chamo de pele por isso. Dá para a massa da limbiça junto e faz a murcia branca. É bom saber disso, porque eu não sabia. Vou fazer isso aí. Que legal. Muito bom. E aqui é a... É isso aqui que você ainda ferve, né? Não. E essas tripas aqui vão dar para fazer isso tudo aí? Caramba, isso rende. Vai sim. Hã? A gente compra, isso é no mercado, não é todo. Móia a alcaína e boliça. Eu achava que isso aqui, já do jeito que está, se você abrisse, fizesse escurrando a fazenda, porque quebrava ela, estourava ela. Mas não estoura não, ela é forte, né? Tem gente que fala que é própria, tipo do povo. Mas aí tem muito trabalho, tem que fazer isso aí. Ah, sim, é. Botemos de baixo. Tinha que fazer as bolinhas aqui para o outro. Aqui eles já estão fazendo a linguiça, gente. Olha só. Vocês chamam de linguiça no caso? Aqui no caso daria quantos quilos de linguiça? Nem básico, não tanto. Dei não, né? Isso era um meu e outro da vida. Dá dez quilos, eu acho que dá. É? Dá mais de dez, né? Graças a Deus. Que aqui no caso está moído. Tocinho? Não, aqui é só a carne. A carne pura. Ah, é? Sal, sal, açúcar. Deu. Ah, isso é a carne pura. É a carne pura. É a carne pura. Ah, por isso que eu falei com você sobre misturar o boi. Porque eu achei que você colocava tolcinho. Porque você compra, o que você compra é nos põe tolcinho. Não, tem que comprar carne pura de boi também para misturar o boi. Essa é a carne pura de boi, só suíno essa. Tá. A linguiça mista é a linguiça mista. A linguiça mista é a linguiça mista. Tem tolcinho. Tem a linguiça mista. Tem a linguiça mista. Ah, que é a linguiça mista. Ah, tá. Tá, a linguiça pura. Legal. Legal. Maravilha. Os pintinhos. Tinha lá uma pintaradinha atravessada no meio da tela. E vinha no meu terreno. E eu não fazia nada. Não entreguei ninguém. É bobagem. Deixa nada. Por que entregar? Pois é. Por que entregar aos outros? Pois ó. Os põe para penduremos e botemos ela em enxugar. Hum, tá. E aí o que você chama de enxugar é secar, né? É secar. Tá. E você coloca o que? No tempo ou em cima do fogão? No fogão. E o fogão além. Mas se você quiser colocar no sol também pode? Os açougues botam. Bota fumaça embaixo, né? Ah, tá. Sei lá. Cada um com gosto, né? Ele entregou. E ele foi bando. O que não tinha na pão? Ela entregou. E depois mentiu que não pegou. Trouxe de cá. O porco ele matou, né? O Celso, né? Não, ele trouxe para os paguetes. É. Trouxe aqui para o fundo quente aqui. Galinha. Para cima as galinhas, tudo. E ali só são os batedores de papo, ó. Só conversa. Jogando conversa fora. E quanto povo está trabalhando? Olha só. Veio ali. Agora quase nem ele matou. É, né? Você vai fazer um montão se não tirar. Mas aqui assim, quando vocês matam, todo mundo ajuda? Todo mundo ajuda. Parei. Não tem nada. Não tem nada. Nunca tem nada. Infelizmente a vida... Se a atividade em família. Isso aqui que é diversão, gente. É a vida dos outros. Maravilha. Maravilha. É por isso que eu digo. A gente não pode ser assim. A gente tem que ser. Um fazinho da cima, ó. De Deus. A gente tem que ter na gente. E nos outros. A gente tem que cuidar. Mas a gente tem que entender que alguns são filhos de Deus. Então ela sempre vem pelas porções, assim. Ou vocês que dividem ela. A tripa. Aqui vem a dividir. Ah, tá. Se eu quiser fazer inteira, dá. Lá vem um monte amontoado, né? Aham. Ele. Tá. Faz o tamanho de chega. Sim, sim. Não. Ele não estava morto, não. Já tinha quatro dias. Eu estava fedendo. Não é. Não é. Não é. Infelizmente é assim. Tem gente que é vindo de Deus. Mas tem gente que não. Eu sempre fui de ajudar o homem. Ajudar. Eu. Quando eu entro do caminhão. Eu trabalhava com a cateuatinha. Também estou sentindo hoje. É. Mas era boa a cateuatinha. Eu adorava dirigir a cateuatinha. Uma ponteirante verde. Se você tiver couve. Quer patrinho com chumarão? Marinês. Oi. Se você tiver couve. Se você quiser colocar naquele feijão. Não dá, tá? Faz um. Faz um frete. Ah. Faz. Lá na patrô. Hã? Você gostou? Ah, que bom. Na patrô. Esse ponto aí que vocês comem com vinagre. O senhor falou, né? E assim? Mistura o vinagre? Como é que é? Bota um pouquinho de sal, né? Vizinho no vinagre. Daí banho no vinagre. Eu acho que a vantagem do vinagre aí. Você sabe o quê? Deve cortar um pouco o gosto da gordura. Deve ser. Vou experimentar assim. Que eu nunca comi. O mineiro tem costume de comer ele. Igual eu falei para o senhor. Faz assim. Frita e come. Pururucado. Entendeu? Vocês não tem costume do pururucado. E esse aqui. Ó. Esse aqui, ó. Uhum. Maravilha. Esse tá achado do seu Jair? Não. Isso é nosso. Ah. Acho que o Deus. É tudo nosso. Aquela máquina. Não. Aquele táche que você estava usando aqui. É dinheiro ou do seu Jair? Aquele. 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 É só de açúcar. Ah. Aquele de açúcar. Mas aquele é do tamanho desse, não é não? É maior. Ah. Aquele é maior. Aquele é de oito latas, né? Esse é de quatro. Que papoela. Será que essa aqui não precisa botar? Não. Ela ficava toda a tarde inteira. Vem. Já pode estourar. De sete, nove, de manhã. Não gostava do ex. Não bota do rosto. Ele falava. Da bíblia. Ele não pegava a bíblia. Para lhe passar a bíblia. Para lhe passar a bíblia. Para lhe dar dito a cabeça. A bíblia lá em cima, na paladireirinha dele. Ele não pegava na mão. Ele estava no coração. Ele dizia tudo certinho. Você podia pegar a bíblia. E dizer. Seguia na frente. 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 Juscelia. Viaja não, Juscelia. Quero lá. . . . a irmã do atleta a irmã do atleta esse dedo é o professor de nascença esse aí não é a... eu não vou para o outro esse aí o 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 Há dois. 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 Pode tomar na frente, cara? Há dois. Tá, pode. Há dois. Aí. Ah! Bota o tijolinho debaixo. Bota o tijolinho debaixo também. Não, vai na frente. Não, está morrendo aí no origem. Não, não. Deve me empurrar para baixo. Cá? Ele esfria logo Por causa do Pouca coisa Nossa, e você nem prensou ainda Que maravilha, né? É uma riqueza nossa Maravilhosa Vai tudo aqui Amei esses baldes aí Eu vou caçar baldes aí Eu amo esse material Como é que chama isso? Esmaltado Quem é que falou comigo aqui Que a fábrica Essa mãe Essa tia Não, diz ela que tem ainda Tá em outro lugar Tá em outro lugar É É, ela falou que tá Aí a gente Boa pra banhar Não tá falando Quase que deu duas, né? Mas você tem uma peça que você põe em cima aí, né? Dá a peça ali, mãe Bota ali Vira-lhe 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 Isso, isso Pra não pegar Então Eu tava cuidando do tacho Vira-lhe Vamos botar essas carimales Assim Não, porque eu não falei Mas tem que dar pra espalhar mais É botar isso naquele papelão Aí Só que vai ser o torreiro Aí Sai dentro do saco Não tem pra ele de cair, ué? Ah, porque vocês botam ao contrário Ele por detrás da lata É Da lata não Do recipiente ali Ah, tá E assim tá na mesma coisa Dá pra encher, vai, mãe Deixa eu subir aqui É melhor pra levar E encher lá depois Ah Se tu aflochar Né? É É outra visão Esses dias eu tava vendo a foto do senhor lá Tentando mostrar o senhor Ih, rapaz E fez eu correr ontem Por onde, né? Por que correr? Eu tava aqui Ah, meu celular O celular tá chato Ah, é? E ela me fez aí Pra dentro de casa Me estandir Não, Rony O pior é quando a lanterna acende É Aí ele corre lá e fala assim Ah, acendeu a lanterna O que é isso aqui? Cuidado com os seus dedos Ele lá Ah, ele até pula lá embaixo Não, mas que é tranquilo Quando tu sente o dedo lá embaixo Não bota mais Às vezes quando ele não passa Assim é por causa do dedo Que nem naquele que tu fez Lá no rio Na máquina Como é que se diz vizinho? Acende a lanterna aí Ele fica É, que aquela porca é assim Já vai aprendendo Tem que aprender pra fazer, tá dona? É Mas já falamos aqui já A hora Só preparar Que a gente tem que parar com a gente Opa E até mais uma Se eu tiver o tacho Eu empresto A prensa É Eu ajudo o canhá É lá eu não paro nada Vizinho é isso aí Vamos ajudar o outro Vamos ajudar o outro É diferente Não, né? Não, né? Ah, é diferente, é? Porque pra mim tudo é sul Não muda É, mas bem pequenininho Então não muda É, né? É gaúcho Então já é costume Do gaúcho O pão Ah, tá No caso do grande do sul Os brasileiros Os italianos Eles são Do pão Da cuca Na hora das refeições Que não dá as festas aqui Aham Eu acho que a primeira vez Que eu comi aqui Foi na casa do seu Arlindo E ele falou Tem pão Come pão Não, obrigado Já comi pão Mas assim É porque a gente tem costume Da manhã, né? É o nosso hábito É, cada um costume Agradecer